Esse é o Amcapsul e nós vamos falar sobre a eleição no Equador, em que descobriram... A eleição está acontecendo hoje e descobriram boletos já marcados para o candidato da esquerda. Olha que coisa, como é que é curioso que sempre que tem essas fraudes na América Latina é para ajudar a esquerda, né? E tem uma explicação, já expliquei para vocês, porque no final das contas o governo gosta da esquerda. A esquerda é a aristocracia socialista, é o comando instituído, é o establishment, é o status quo nas sociedades. Todas elas, no mundo inteiro. Então no final das contas, quando você tem essas roubalheiras, assim tipicamente é em direção à esquerda. Olha só o que está acontecendo aqui no Equador, cédulas já marcadas para a candidata da esquerda, a candidata correísta lá do Equador, né? Vamos entender esse assunto, essa notícia foi sugerida por Milei Turguniev e várias outras pessoas. Obrigado a todo mundo que sugeriu notícias lá no nosso site, o visãolibertaria.com. E obrigado também a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que coisa, né? Isso aqui aconteceu no Colégio Eleitoral Palma Roja, Palma Vermelha, né? Na província de Sucúmbios, na Amazônia Equatoriana. Então um colégio eleitoral lá no fundão do Equador, lá a votação é em papel ainda, né? Então basicamente essa daqui é a cédula, é o segundo turno. Então o segundo turno só tem duas opções, o candidato da situação, que é a de direita, e o candidato da oposição, que é o da esquerda, mas que é a esquerda, né? É ligado ao Foro de São Paulo, é ligado ao PT, é aquela coisa toda, né? E aí o que que descobriram? Acharam um monte de cédulas já com o voto na candidata da esquerda. E sabe com quem que eles acharam essas cédulas todas? Com um representante da comissão eleitoral, uma das pessoas que estava fazendo, preparando, arrumando a eleição ali. Imagina-se que ele ia pegar essas cédulas e ia enfiar nas urnas antes de começar a votação, de forma que já ia dar um monte de voto pra essa pessoa ali, né? Agora, repara o que tá acontecendo aqui. Isso aqui é uma sessão eleitoral lá no cafundó do Amazonas e coisa e tal. Você acha que botar um monte de voto numa sessão eleitoral iria fazer alguma diferença? É lógico que não. Isso daqui, meu amigo, certamente é um esforço coordenado. É uma coisa que tem um monte de gente fazendo em um monte de sessões. E aí, é lógico, uma sessão lá no meio do Amazonas que dá um pouco de votos a mais pra alguém não vai afetar o resultado da eleição como um todo. Mas um esforço coordenado de um monte de gente que botando voto num monte de urna e coisa e tal, aí sim pode dar esse tipo de coisa. Aí sim você pode ter esse problema. É o que eu falo, aqui no Brasil a gente tem problemas históricos de compra de votos no Sertão, muito no Nordeste, mas também até aqui no Rio de Janeiro. Se eu for em interiorzão aqui do Rio de Janeiro, tem muita compra de voto aqui também, em São Paulo também. Como é que funciona isso? Funciona como você imagina que funcionasse. O cara vai lá, é um cara do partido, pega os eleitores, leva todo mundo e fala olha só, vou dar 10 real pra cada um, mas vocês têm que votar no Lula, têm que votar na esquerda. E aí o pessoal vai lá votar, né? Às vezes eles inventam história. Não, porque se você não votar, eu vou ficar sabendo em quem que você votou. Não sabe nada, não tem como saber em quem a pessoa votou, tá? Mas eles falam isso pro pessoal. O pessoal tipicamente é o pessoal mais humilde. É lógico, um truque desse não iria funcionar com o pessoal que tem um grau de escolaridade, que sabe como é que funciona a urna, sabe que o voto é secreto. Então não tem como eles saberem em quem você votou. Mas você pega esse pessoal humilde, o pessoal cai nessa história, acha que tem que votar mesmo no Lula e ganha lá os 10 reais e coisa e tal. E de novo, esse tipo de coisa, se você fizer numa zona eleitoral, numa urnazinha, não faz diferença nenhuma. Mas tipicamente, quando acontece isso, é tipicamente um movimento coordenado num monte de lugar. Eu não duvido nada que isso tenha acontecido na eleição de 2022, tá? Esse tipo de compra de voto, assim, e é o que eu falo, pá, isso é a raiva que me dá do pessoal bolsonarista, que fica insistindo em urna eletrônica, urna eletrônica, não porque é urna eletrônica, não sei o que é lá. Cara, a urna eletrônica passa por inúmeros testes, é impossível. Só se a pessoa fosse muito burra, que ele ia fazer alguma coisa na urna eletrônica ali, não tem lógica isso. Se teve fraude, foi fraude em outros lugares. Mas o pessoal fica tão focado na urna eletrônica, cara, é impossível você tirar da cabeça das pessoas a urna eletrônica. Não, esquece, não é o problema. Vocês estão olhando pra um lado e estão deixando passar do outro. Esse é que é o problema. Isso é que devia estar sendo verificado, entendeu? Porque esse trabalho de formiguinho, isso acontece. Como é que acontece isso? Você tem esses diretórios de partido nos municípios menores, esse pessoal conhece um monte de gente de periferia, é tipicamente associação de moradores, é sindicato, é pessoal que lida com esse pessoal mais povão mesmo no interior. E aí, esse pessoal que vai fazer esse esquema, que o político dá dinheiro pro pessoal, o dinheiro é repassado e coisa e tal, eles dão esse jeito deles lá de criar voto do nada, de botar um monte de voto ali, que a pessoa originalmente nem iria votar, não tem tanto interesse em votar assim. Ah, mas se eu vou ganhar 10 real, eu vou lá votar. E aí pronto, vota no candidato errado. Enfim, esse tipo de coisa é preocupante. compra de voto, infelizmente, no Brasil, na América Latina como um todo, é uma prática muito comum, né? Justamente porque a gente tem uma sociedade tão desigual, tanta gente pobre, tanta gente que não tem condição. Porque, para pra pensar, né? Pra uma pessoa rica, uma pessoa bem de vida, 10 reais, se eu der real, porra, deixa pra lá, vou pra praia, não vou perder 10 reais, perder um domingão por ponto de 10 reais, porra. Mas tem gente, tem lugar que der real é dinheiro aqui no Brasil, né? Enfim, e o pessoal faz esse dinheiro aí, paga essa grana pro pessoal e o pessoal vai votar. Tem as coisas mais absurdas no Brasil em termos de fraude. Compra de título eleitoral, por que você acha que eles estavam fazendo aquele mecanismo de você fazer a identificação biométrica nas urnas? Justamente porque tem muito lugar que o pessoal comprava título. E aí comprava o título eleitoral, arrumava uma pessoa que era mais ou menos parecida com o eleitor original e votava no lugar dele. E pronto, essa pessoa tipicamente era do partido, ou era da coligação, ou era ligada a algum candidato, ia lá e fazia isso. Infelizmente você tem ainda muito disso daí, né? E isso é o que me dá a maior raiva, né? O pessoal, os bolsonaristas ficam, não, só fala de U, não, código fonte, não sei o que lá, porra, caralho, essa coisa super verificada lá, cara, não tem como ter problema ali, vocês estão olhando no lugar errado, estão buscando a coisa errada. O que tem que ter, e realmente tem muita fraude no Brasil, infelizmente pode ter tido em 2022, inclusive, é esse tipo de coisa, né? Ainda mais se você lembrar que a participação lá no Nordeste foi recorde, né? Uma coisa incrível. No segundo turno, teve participação maior do que no primeiro, nunca aconteceu na história isso. Lógico, só isso, não prova que teve fraude. Mas, assim, se fizesse uma investigação mais detalhada, o pessoal fosse lá perguntar, vem cá, vocês foram lá, te deram dinheiro pra você votar, não sei o que lá, isso daí poderia realmente descobrir alguma coisa de verdade, ao invés disso o pessoal fica nessa lenga-lenga repetindo, que urna eletrônica, caixinha mágica, código fonte, porra, troca o disco, caramba. Enfim, olha só lá no Equador, né? Isso é preocupante, porque é o que eu falo pra vocês. Pegaram esse cara aqui, que era um membro lá da junta eleitoral que estava fazendo isso, um membro da junta receptora de voto, que estava levando as papeletas em favor da candidata antes de iniciar a jornada de votação. Mas, de novo, se era um cara só, não faria diferença nenhuma, porque, né, meia dúzia de voto numa eleição nacional, tudo bem que o Equador é menor do que o Brasil, mas, de novo, meia dúzia de voto não faz sentido. O que faz sentido é se você tiver isso em uma ampla escala, né, se você pegar todo um fundão eleitoral de 8 bilhões de reais e sair distribuindo pra um monte de gente, 8 milhões, né, sei lá quanto é que é o fundão eleitoral, e sair distribuindo pra essa galera toda pra conseguir comprar a eleição. Isso é uma possibilidade, realmente, né? Enfim, vamos ver como é que vai ser o resultado da eleição. O resultado dessa eleição deve sair em algum momento aí hoje à noite, e a gente deve falar sobre isso no vídeo de amanhã. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.